Decidi que eu quero donuts. A Andy já tá pronta para cozinhar. O Wednesday também e o vô tá sempre pronta. Então vamos lá. Eu já fiz a massa. Agora vamos colocá-la numa forma e fazer donuts deliciosos. Feche, esperando para cozinhar. Eu preciso fazer uma massa de donuts incrível. Fazemos um monte de farinha, quebramos um ovo lá dentro. Agora amassamos a massa, formamos um donut redondo e colocamos no óleo quente. E só aguardar. Agora é a minha vez de fazer. Colocando minha massa preta com minha alma na máquina. E aqui estão eles prontos. Só resta criar o design mais terrível. Preciso polvilhar meus donuts com açúcar para que eles ficarem fofinhos e também doces. É hora de tirar meus donuts do óleo. Agora precisamos regar a cobertura colorida e doce. Adicionar granulados. Abre. Desculpe. Mas eles estão bem espalhados no donut. Pronto. E é pra você, bebê. Uau, isso é tão gostoso. Quero experimentar os donuts do Wednesday em breve. Hum, que delícia. Quero comer todos eles. O que temos aqui? Hum, algo polvilhado por cima. Gostoso. Adorei. O que mais está chegando? Oh, que donuts bonitos. Uau, eles são deliciosos. Acho que a Wednesday venceu. Parabéns. Agora eu quero batata frita. Ok? Ok. Vovô, me dê o descalador de legumes. Tá bom. Tenho outro aqui. Oh, e o que é isso? Vamos acabar com essas batatas em um instante. Vou fazer a mais rápido e mais saboroso. Vovô, pode me ajudar a tirar as batatas? Puxe, puxe. Oh, obrigada, vôzinha. Agora vamos cortar todas as batatas em pedacinhos e pintar com as cores do aquilíris. Ótimo. Hora de jogar no olho. Uau, já está pronto. Vou colocar um prato no formato de um aquilíris para que a Kim com certeza goste. Sou tão bom. Vovô, o que você acha? Tá perfeito, Enid. Minhas batatas fritas também estão prontas. Vamos experimentá-las agora. Vamos colocar um ketchup. Aí, a vovô também já está pronta com tudo. Obrigada. E a Wednesday? Quase terminei. Preciso transferir as batatas para um prato e pintar com a cor preta. As batatas terríveis estão prontas. Enidia, Enidia, fica calma, querida. Vamos dar as batatas para a Kim. Uau, tantas batatas diferentes. Gente, batatas arco-íris são tão fofas. Vamos avaliar o sabor agora. É boa. Eu esperei algo mais interessante. E a próxima? Essas são batatas normais. E o sabor? Uau, deliciosas. E finalmente as batatas fritas pretas. Eca, que nojo. Batata de vovô é melhor. A vovô ganhou. Vovô, acorda. Eu já fiz o desenho. Eu quero muito espaguete. Você pode fazer? Claro. Agora vamos colocar o espaguete na panela para ferver. E eu vou fazer o meu próprio espaguete. Ups. Me dá vontade de esperar. Apti. Ups. Todos estão na farinha. Desculpe. Fazendo um monte de farinha. Quebrando dois ovos. Mas pode brincar com os ovos antes. Ah. Ah, tá bem. A massa é a deliciosa massa. Uau, tá linda. Agora é só fazer duas rodelas iguais. E coisa mais interessante. Color. Passamos cada pedaço por uma máquina especial. E meu espaguete arco-íris tá pronto. Vamos ferver. Meu macarrão já está pronto. Temos que colocar tudo em um prato. Oh, não consigo ver nada. Visão para onde você sumiu? A velhice. Onde está o ketchup? Deixa eu ajudar. Obrigada. Ups. Tô segurada a garrafa corredamente, né? Ah, tô coberta de ketchup. Bom, a minha visão está de volta. Ketchup no espaguete e pronto. Brava, vovó. Wednesday, o que você fez? Já cozinhei o espaguete. Preciso transferi-los para um prato e pintar. Coisa, uma tintura. Obrigada. Acho que uma gota será suficiente. Me traz mais ingredientes. Colocamos os dedos de bruxa no espaguete. E colocamos um pouco de ketchup por cima para ficar mais terríveis. Uau, assustador. Meu macarrão também já está pronto. Viva! Vou acrescentar um polvo de salsicha e está pronto. Bom apetite. Mamãe, esse espaguete parece muito assustador. Esses dedos são de verdade? Não, não quero. Prefiro experimentar esse. Uau, que delícia. O que tem aqui dentro? Uau, macarrão-quíris e os polvinhos fofos. Legal. Isso é incrivelmente gostoso. Enid, você venceu. Sério? Muito obrigada. Já terminei quase tudo. Estou com vontade de tomar um cacau. Claro, sou mestre nesses pratos. Essa é a coisa mais fácil do mundo. Já estou começando a fazer. Preciso colocar o cacau e o leite em uma panela. Mexer tudo bem e esquentar. Agora coloco na caneca. O que minha neta me deu está pronto. Ah, vovó, você realmente é a melhor. Quero fazer chocolate com cacau. Ele fica colorido e incrivelmente bom. Colocamos o chocolate em uma panela e derretemos. Adicionar mais açúcar para deixá-lo doce, doce. Hum, é açúcar demais. Não é bom. Ah, tudo bem, vovó. Vou colocar um pouquinho. Veja, só uma gota de açúcar. Ela não está olhando agora. Ótimo. Vamos colocar tudo o açúcar para que quem goste. Enid, eu verei as costas por um minuto. Isso é demais. Onde eu estava? Ah, certo. Preciso derramar um pouco de leite. Só que essa garrafa é muito difícil de abrir. Abra. Tudo bem. Acho que o suficiente para o cacau. Despejar tudo e mexer. Muito bem. Hum, que cobertura deliciosa. Decorar o copo para que o que engoxe. Despejar sobre o cacau um pouco de chantilly e uma colherada de doce. Pronto. O que você acha? Obrigada, vovó. Ah, vocês são tão fofos que até estou com nojo de vocês. Você vê cacau em um copo de caveira. Vovó, o que você acha? Assustou? Um ótimo copo. Para o cacau, preciso de leite e cacau em um pouco de sangue. Ha. É só um xarope. Agora vamos colocar tudo no copo. Ótimo. Beleza horrível. Uma tampa de creme preto e granulados. Está tudo pronto. Agora que todos terminaram de cozinhar, vamos ouvir a pinhal da Kim. Tadá. Hum, tanto granulados deliciosos. Quero começar com o cacau da Wednesday. Ele é tão vermelho quanto o meu cabelo. E este é com certeza da vovó. Delícia. E essa bebida de arco-íris é da Enid. Legal. Decidi que a vencedora é. Que escolha difícil. Mas é a Enid. Estou tão curiosa. O que tem dentro? Uau. Tem macarrão dentro? Isso é muito legal. Vou experimentar agora. Ah, nossa, que delícia. Meninas, isso é incrivelmente delicioso. Que gostoso. Por que estão olhando? Emma, você é a próxima. Ah, sim. Vamos ver. O que é isso? Molho picante de tabasco? Por que eu não peguei a coisa gostosa? Estão tão quente. Tô queimado. Ufa. Obrigada. Vocês me ajudaram. Agora é a vez da Cris. Muito bem. Uau. Isso é um globo lindo. O que ele pode fazer? O quê? Mamãe, tudo está congelado. Não vou tocar mais nele. Ah, é pra mim. É tão bonito. Ah, o que tá acontecendo, mamães? Eu quebrei. Por que ficou tão frio? As meninas estão congeladas. Só tem a única solução. Certo. Vou beber muito tabasco picante e descongelar minhas amigas. Ai, vem o fogo. Ah, meu Deus. Estão quente. Cris, Annie, você também? Agora me ajude. Um momento. Meu cabelo está todo molhado. Preciso de água dele. Vamos colocar em você agora? Oba. Oh, obrigada. O que eu faria sem vocês? Agora é minha vez abrir o cofre. Eu realmente quero saber o que tem dentro. O que é isso? Cebolas? Isso é nojento. Que nojo. Tem gosto horrível. Dá vontade de chorar. Tem que comer, logo. Oi. Desculpe, meninas. Mas as cebolas querem dizer oi para vocês. Sabe o quê? Sente-se assim. Muito bem. Agora vou abrir o cofre. O que tem lá dentro pra mim? Uau. É um bolo. É um bolo tão apetitoso. Que delícia. Vou cortar um pedaço grande pra mim. Gostoso e doce. Bem, ela não está dividindo conosco. Deixe-me abrir o cofre. Uau. Tem uma garrafa estranha. O que tem dentro? É com um lindo pó dourado. Uau. Algo está embaçando meus olhos. Uh-oh. O que há de errado com você, Cris? Ah, então eu pôo para dormir. Estou vendo que o Cris... Acorde! Vamos lá. Vou acordar com o meu cheiro vidorento. O quê? O quê? Tá fedendo. Não me agradeço. Vamos colocar um ai para dormir. Com certeza ela vai aceitar arroz e vai querer cheirá-la. Ah, nisso é para você. Sério? Isso é muito gentil. Obrigada, meninas. Oh, estou com sono. Pronto. Você levanta e pega o bolo. Bom apetite, Cris. Meninas, posso abrir primeira? Muito bem. Mas posso esperar para ver o que tem dentro. Uau, é um gal estranho. Parece um tipo de panela. Tudo bem, vemos depois. E aí, Amon? Au, tem um Kinder enorme. Muito legal. Parece incrível. E tem um sabor incrível. Nem vou dividir com vocês. Oh, tem até um brinquedo dentro. Que legal. O quê? Um ursinho? Honey, fique com ele. O urso pode se sentar aqui. Uau, agora tem um ursinho de marmelada. Uau, isso é incrivelmente delicioso. Pessoal, minha panela faz com mesa de marmelada. Hum, que bom. Cris, e você? Estou curiosa. O quê? Queijo com ovo? Odeio. Esse cheiro é muito ruim. E o gosto é tão nojento. Ah, Annie, pode me emprestar sua panela. Muito obrigada. Vamos colocar o queijo aqui e temos... Uau, um pedaço de bolo. Fantástico. Adoro isso. Uma delícia. Eu não filme. Pessoal, por quê? Toma isso, Emma. E onde você colocou meu celular? Ele tinha um vídeo lendário com milhões de visualizações. É uma droga. Bem, pelo menos o gosto é bom. É delicioso. Muito bem. Quem vai abrir? Ei, Cris, não dê uma olhada. Melhor você abrir o cofre. E um... Limões? Tá nojento. Eu não quero comer essa coisa azeda. Eca, esse ácido está me deixando com dor de estômago. Engraçado, né? Vamos ver o que a Emma tem no cofre. Vamos ver. Uau, tem um milkshake incrível. Vá embora. Esse milkshake é só pra mim. Delícia. Entendi. Vou abrir meu cofre. Uau, tem um relógio antigo. E se pressar aqui? Ok. O que aconteceu? As meninas ficaram paradas. Eu parei o tempo. Agora tenho chance de proar esse milkshake. É uma delícia. Cris, você não tá comendo limões? Vamos colocar em sua boca. Vamos fazer a última maquiagem pra Emma. Essa cara de palhaço realmente confida com você. Que legal. E agora estamos prontos para continuar. Emma, você e o seu rosto é muito engraçado. O quê? Quem fez isso comigo? É, Anne. Com certeza foi você. Fica bom. Vem assim para a escola. Oh, meninas. Eu nunca vi tantos olhos de marmelada. E uma pena que a Emma só tem um. Não se preocupe, tenho certeza, tem um melhor gosto. Pare de rir, sua chata. Que maldosa. Vou dar uma lição na Emma. Certo, tenho uma ideia para uma bigadinha legal. Vamos fazer uma pequena maquiagem agora. O ketchup por aqui. Um olho marmelada. Ei, Emma. Tô com um problema. Meu olho caiu. Que horror. É seu olho? Tira ele daqui. Meninas, não consigo respirar. Socorro. Tem um método comprovado. Ele ajudou. Minhas favoritas. Eles são tão doces que eu posso comê-las por 24 horas. Mamãe, é um olho? Ah, meninas. Isso foi divertido, mas não façam isso de novo. Emma, seja rápida e coma seu olho de marmelada. E ele tá delicioso. Quem é a próxima? A Lily? Não tem problema. Eu tenho 10. Imagino quantos cabem em minha boca. Oi. Olha só pra como ficou a minha cara. Terminei todos. Phoebe, agora você. Finalmente, meus 100 olhos de marmelada estão esperando por mim. Desculpe, mas comi todos eles. Oh, que isso. De onde vem olhos extras? Nessa vez, a Lily é a menos sortuda. Ela só ganhou um Twix, mas é tão delicioso quanto o de todos os outros. Nossa, que apetite. Pode ter um pouco mais de cuidado? Hum, não me atrapalha. Tenho uma ideia de como comer o meu Twix. Preciso de uma nova serra elétrica. Meu pai me deu ela de presente de aniversário. Não é legal? Vou serrar em pedaços e comer por muito tempo. Tá pronto? Oh, desculpe. Tenho que comer antes que derreta. Delicioso. E para onde estão olhando? Vamos lá, coma. Não tem problema. Eu tenho 10 Twix. Eles são meus chocolates favoritos. Sai fora a embalagem e tô pronta pra comer. Tá bom. Pera aí. Tive uma ideia. Tenho leite. Oi. Se machucou de novo, tem que tirar a sua cabeça. Então, eu quero dissolver as barras no leite para fazer leite com sabor de Twix. Socorro. Pois é. Agora eu tenho leite com chocolate e um monte de barras de Twix. É o jantar perfeito. É o jantar perfeito. Delícia. Agora terminei. Phoebe, você é a próxima. É a minha vez. Vou estourar o pacote inteiro agora. Ótimo. Agora tive uma ótima ideia. Se você não brinca, não come. Meu pai é um construtor. E eu sou muito com ele. Sempre o vejo construindo prédios muitos altos e quero fazer isso também. Só que o meu vai ser de doce. Uau. É muito alto. É um torre. Mais angústia. Pronto. Vocês estão tramando alguma coisa? Olá, Phoebe. Deu permissão pra vocês? Phoebe, acho que seu prédio está sendo atacado por glutões. Hum. Já todo caindo. O que vocês fizeram? Tô caindo. Ah, não. Veja, se você bater os braços com um pássaro, ainda assim vai cair. Ainda falta muito. Já tô cansada. Estou vendo o chão. Au. Lily. Emma. Olá. Meu capacete me protegeu. Uau. É uma parede inteira de Pringles. E aqui está a batatinha da Emma. Triste. Emma, você precisa comer ela com muito carinho. Dê muita atenção a ela. Experimente todos os sabores. Com a lupa e a pinça será muito mais fácil comendo. Hum. Esse chips parece muito bom. Até demais. Vamos provar? Gostoso. Phoebe, continue. Boa. Tem um saco inteiro de Pringles. Tem um saco inteiro de Pringles. E é difícil de abrir. Preciso de um plano. Exato. Essa serra vai me ajudar a abrir o pacote muito mais rápido. Todo mundo tá pronto ver? Uma refeição radical. Vamos lá? Vou pegar todos os chips. Não vou perder nenhum. Ups. Essa foi o último. Aí. Preciso deitar. Algo tá errado com a Phoebe. Mas eu tenho 100 pacotes pra comer. Vou terminar um pouco. Esses Pringles são deliciosos. Não consigo parar. Menos dois pacotes. E mais dois juntos. Maravilha. Ah não. Ela vai me bater de novo. Isso mesmo. Oh, capacete. É uma ótima solução. Ai, minha cabeça tá ranchando. Emma, por que a Lily tá jogando pacotes? Já sei como parar isso. Precisamos derrubar essa parede. Vamos. Ah não. Ai, doi. Meninas, não consigo me levantar. Fui picada com os Pringles. Batatinha, vem para minha boca. Ah não. Prócolis, que nojo. Lily, você tem a porção menor. Te viçou. Te vai lá. Gosto é horrível. Eu sei o que fazer. Oh. Preciso enterrar a semente. Quero dizer, plantá-la. Vou ter uma linda árvore. Lily, você vai enterrar Emma e Phoebe. Tem que ter cuidado. Tudo bem. Então vamos ver o que você planta lá. E por quanto tempo você tem que esperar? As árvores realmente levam muito tempo pra crescer. Lily, você não é muito boa jardineira. Phoebe, você quer continuar? Eu? Para ser sincera, não estou com vontade. Odeio brócolis. É tão fedorento. Quem come? Oh my God. Me deixa enjoada. Preciso de algo bom para beber agora. O que? Acerto. Esqueci de regar a semente para que a árvore cresça. Uhul. Algo está acontecendo. Meninas, estou com medo. Olha, eu consegui. E tem que comer isso agora. Caramba. E por que eu plantei essa porção enorme? Por que você está rindo, Emma? Você tem maior do que isso. Estragou meu humor. Olha para lá. É um unicórnio lá em cima. Que unicórnio. O que? Emma, você é uma golpista. Agora vamos te dar uma lição. Vai lá, jogue. Estou pegando tudo. Meninas, desculpem, mas eu comi tudo. E foi incrível. Emma, querida, está faltando um pouco de brócolis aqui. Você pode comer mais. Pois é. Não dá para fugir disso. Que horror. Aí vem um prêmio, uma fonte de chocolate. Vão desenhar com os marcadores especiais. Sem mãos. Estão prontas? Começou. Temos que pegar os marcadores com nossos dentes. Uau, isso é um desafio. Sim, consegui. Eu sabia. As meninas já fizeram tudo. Preciso apressar. Ah, meu desenho é melhor. É isso mesmo. Nice. Isso é tão difícil. Mas estou me esforçando muito. Não, não está ficando bom. Tenho uma ideia. Vou tentar desenhar assim. Achei uma solução ótima. Eu também posso fazer assim. Ah, vou cair. Isso mesmo. Não é engraçado. Eu vou lhe mostrar. Tive uma ideia. Vou pegar uma pena e cocegar no nariz dela. Ah, ah, ah. Meu desenho. Não sei de nada. Não é engraçado. Toma isso. Isso é tão nojento. Eca, sáliva. Ah, ela está bem manchou minha obra-prima. Vou estragar seu desenho também. Bem, 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 meninas. O tempo acabou. Mostram suas obras. Olha para meu desenho. Que coisa terrível. E este é ainda pior. Mônica, seu é bom? Come on! Parabéns. Uma fonte de chocolate de verdade. É tão gostoso. Você pensa no mesmo? Nós também queremos experimentar. Hum, tá bom. É uma delícia. Já acabou? Meninas. Ah, que cachorrinho mais fofo. É um cocô? Vamos começar? Ok, boys. Let's go. Não quero desenhar isso. Calma. Eu posso fazer isso. Ah, que ideia. Sim, é um cheiro forte da minha meia. Mas vou pintar com os dedos dos pés dessa vez. Ah, não consigo respirar. Tomara que ela... E eu vou desenhar com os meus cotovelos. Meu marcador sumiu. Tem que pegar um novo imediatamente. Ah, pior não consigo. A Mônica já desenhou tudo. Acabou o tempo. Entregue suas obras. Mais ou menos. Ah, ótimo trabalho. Ei! Onde estou? Ah, no desenho, certo. Como está indo? Horrível. Segure o cocô. Come on! Oh, não. Para o quê? Isso é tão nojento. Vou ter que provar. Oh, delicioso. Um chocolate? Meninas, é muito gostoso. Você quer um pedaço? Querem? Mônica? E aí você? E aí? Tudo bem. Vou comer mais. E agora uma nova tarefa espera por vocês. Um peixe. E vocês vão pintá-lo com molhos. É muito gostoso. Boa sorte. O tempo está contando. Vou começar com o molho de queijo primeiro. Isso vai funcionar para a coa amarela. Agora vermelho, verde e branco. Muito bem. Estamos prontos para começar. Desculpe. Isso foi um acidente. É a hora de começar. Eu fico com o ketchup. Que cor tão rica. E que textura é perfeita. O molho de vaçá é bem perfeito para o meu peixe. Opa. Não tem tinta o suficiente. Vou ter que pegar outra cor. Vermelho também serve. Sim. Agora esta cor. Mais detalhes. Mais uma cor. Ah, que lindo. Um peixe maravilhoso está chegando. Não consigo fazer nada. Eu sei o que fazer. Vou usar todos os meus cinco dedos para acelerar as coisas. Ah, o que tem cheiro tão bom. Vou tentar um pouco. Pouquinho não vai funcionar. É bom demais. É gostoso demais. E junto com o ketchup, é melhor. Ah não, meu desenho está arruinando. Tempo acabou. Mostrem os seus desenhos. Este está muito bom. Isso é ruim. Isso é ruim. Por que você não dozinhou nada? Pegue um peixe podre. Tem cheiro muito ruim. Que nojo. Bom apetite. Tive uma ideia. Vamos fritá-lo. Ups. Acho que estou exagerando um pouco. Vamos começar a esquentar. Ups. Tudo bem? Tudo bem? Ah é? Pronto? Pode comer. É uma verdadeira peixe. Delícia. Está vendo essa gracinha? Ah, que fofo. Ok. É a hora de pintar um gatinho em seu rosto. Você está pronto? Tempo começa. Miau. Eu adoro gatinhos. O nariz está pronto. Agora vamos acrescentar os bigodes de gato. Oh. E as orelhas. Eu poderia ser uma ótima gatinha. Cinco segundos e está pronto. Vou colocar flechas em meus olhos. E com certeza um rosto. Sou um especialista em maquiagem. Olhe para ela. Isso não é justo. Como ela é uma gata. Hum. Vamos assustá-la com água. Vamos lavar toda a maquiagem legal. O que? Ah, para de fazer isso. Minha maquiagem ficou arruinada. Isso não é justo. Isso foi divertido. Tenho uma ideia. Ei, Lily. Você não está fazendo bem. Deixe-me ajudar. Certo. Eche aqui, eche aqui, eche aqui. Pronto. Você está uma ótima gatinha. Cadê os meus óculos? Obrigada. Acabou o tempo. Deixe-me ver seu rosto. Mamãe, muito assustador. E o que uma pirata está fazendo aqui? Que pirata? Essa, Mônica. Mônica, você foi a melhor. Vou ter que lhe dar essa gracinha. Vem pra cá, fofinho. Acho que sou alérgica. Está tudo bem, Mônica. Nós vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele.